Música Tudo bem meninas? Olha a nossa bituê maravilhosa agora, né Mônica? É quase uma bituê, né? É muito desafio da beleza É verdade, Mônica, que maravilhosa Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente Estou adorando, estou adorando esse nosso encontro Prazer, mais do que prazer Estou muito feliz também E eu aprendendo bastante Meninas, e hoje a gente vai fazer uma make Um pouco ousada Eu já conversei com a Mônica Eu digo bem ousada Falei, Mônica, e aí, você curte usar? Ela, eu não sei É, eu dei uma conversada, confesso Mas é tendência, né? E aí, você segue tendência? Você curte ou não? Eu curto Mas nem sempre tudo que está na moda Eu sou adepta Eu acho que às vezes tem coisas Eu digo até assim, até em se vestir Porque eu tenho 1,60m Na passarela elas são enormes Pelos de líneas Então a gente tem sempre se adaptando Mas, no quesito beleza Dá pra gente usar assim É, dá Porque assim, você sabe que agora A tendência pro verão É o azul, né? O azul tanto na parte de sombra Quanto também nos lábios Vai estar aí bombando E hoje a gente vai fazer um bocão azul Tá? Então você vai ver É um olho bem bonitinho Discreto Levemente esfumado com preto Mas bocão azul E você vai ver que funciona muito bem E você acha que eu poderia usar assim de dia? Ou já que azul é usado Teria que ser à noite? Pode usar de dia ou de noite A grande questão é que se você usar de dia O interessante é só fazer um leve esfumado Na raiz dos cílios Mais leve Uma sombra basicamente nude E máscara de cílios e batonzão O que você vai fazer hoje seria pra noite? Pra noite, isso Então a gente vai fazer Vamos começar aí com o olhão Tá? Eu vou começar com essa sombra mais clara aqui Do quarteto nude clássico E eu vou passar em toda a sua pálpebra móvel Como ela também já é Pálpebra móvel, o que você diz é É essa parte até o côncavo Tá vendo? Tudo isso aqui Isso, ó Tá vendo? Toda essa parte aqui é a parte da pálpebra móvel Que é onde quando você abre o olho Ela desaparece, sabe? Então, isso aqui que a gente chama de pálpebra móvel Mas eu vou passar em tudo Até rente ali a sobrancelha Tá Porque essa cor, ela já serve como também um iluminador aqui embaixo Então pode abusar dela Também no cantinho interno E sempre assim Se você quer intensidade, deposita Se você quer algo mais esfumadinho Você já passa esfumando desse jeito, entendeu? Já espalhando já com o pincel Isso, exatamente Como eu quero algo um pouquinho mais esfumado Eu tô aqui já espalhando ela Suavamente Prontinho Posso abusar um pouquinho mais aqui Gente Minha sobrancelha Cantinho interno do olho Agora A gente vai vir aqui com o lápis preto Eu venho aqui com o pincelzinho chanfrado Eu sempre gosto de usar o pincelzinho chanfrado Pra dar esfumado E no cantinho externo do olho Eu vou fazer aquele Vzinho clássico Você tá fazendo com lápis, né? Com lápis Então é um Vzinho já Acompanhando essa sua linha de baixo Aqui eu faço esse Vzinho ali Até o côncavo Tá? E aí eu vou preencher somente esse cantinho aqui, olha Externo do olho com lápis Venho com o pincelzinho Ele serve pra fazer aqui essa sombra, né? Pra deixar... Ele é bem cremoso, né? Que ele espalha bem, né? O importante também é uma dica boa É você passar o lápis e já esfumar Porque, por exemplo, eu não posso passar o lápis Deixar ele aí e vir pra esse olho Porque quando eu voltar aqui Ele secou e eu não consigo esfumar Ah, você não consegue espalhar mais Isso, então a grande dica é Passou, já esfuma, ó Porque aí ele já fica uma sombra Bem bonita E o importante é não deixar nenhuma marcação, tá vendo? Então quando você olha Você já vê um esfumado, tá vendo? E você não vê marcação nenhuma Nenhuma Nenhuma, tá? Só aquele esfumadinho Você vai fazer a mesma coisa Desse outro lado E ele já fica ali como se fosse uma sombra E se você, por exemplo, quiser já usar assim Também já fica super bonito Mas como a gente vai fazer algo ainda mais noite Mais festa Vamos dar uma intensificada Ah, vamos intensificar Vamos Uma sombra preta Do quarteto black tie Que é esta aqui, ó A mais preta A mais preta A mais preta Eu vou pegar Tira o excesso, tá? Porque o importante da sombra Não só da preta Mas principalmente da preta É você tirar bem esse excesso Para não cair aqui Porque o erro que todo mundo tem é isso Ai, nossa, mas eu coloco Você passa, aí fica tudo aqui, ó Isso Aí você vai passar um lenço humedecido Já é Ou qualquer outra coisa Aí vem o Halloween Exatamente Aí você está pronta para o Halloween E aí todo aquele trabalho que você fez antes Se você estiver atrasado Tiver com pressa Não, e a pele já pronta Isso sempre acontece quando a pele está pronta Então assim Pegou, olha Tira o excesso E você, para ainda não cair Você vem assim também, olha Depositando a sombra Porque se você também fizer o movimento assim Vai cair embaixo Vai cair embaixo Então você vem E deposita essa sombra Esfumando suavemente Tirou o excesso E deposita E aí, olha só Não cai nada Não adianta passar tudo de uma vez Que ele chega no tom que você quer Logo na primeira vez que aplica Porque não vai dar certo Porque pode cair embaixo E aí aquilo que você está com pressa Já acaba Se tiver que passar delineador depois então Aí acabou Olha só No cantinho do olho Eu venho novamente com o lápis E eu vou esfumar só a raiz dos cílios Inteiro ou só na pontinha? Não, só na pontinha também Eu venho com aquele mesmo pincelzinho chanfrado E eu vou esfumar somente essa raiz Não vou passar nele inteiro não Porque eu vou passar o delineador depois É claro que se você quiser mais intensidade do preto Você passa mais as sombras também Exatamente, né? Eu estou fazendo aqui esse esfumado no cantinho externo E na raiz dos cílios Exatamente para dar uma intensificada aqui nessa cor preta Né? E esfumo novamente só esse cantinho aqui Eu quero só próximo à raiz dos cílios Bem intensificado, entendeu? Agora eu vou vir com o marrom Desce nosso quarteto Que é o quarteto Marsala VIP Eu vou pegar este marrom aqui Com um pincelzinho fofinho também de esfumar Eu tiro bem o excesso dele Para eu também não ter problema no preto Exatamente Porque nessa divisãozinha aqui, ó Que eu vou passar esse marronzinho Só que esfumando muito sutil, ó Só para realmente tirar um pouquinho a marcação E deixar ele ali mais Um degradê mais elegante, mais suave Então fica mais bonito Quando você dá uma finalização com o marrom E não somente com o preto Porque o que muita gente faz É às vezes só esfumar o preto Só sobe esfumando o preto E fica aquele cinza Que às vezes não fica tão bonito Então vem com o marrom Aqui na divisãozinha E esfuma suavemente Mas vocês viram também Que eu tirei o excesso, né? Da sombra do pincel Porque sempre aquilo Aquela premissa Para não cair o pó, né? Nunca pega e vai direto Porque senão sempre vai ficar uma mancha E pode cair Tira o excesso e vai... Esfumando suavemente Desse movimentinho aqui Agora eu vou fazer um delineado Mas não vou puxar gatinho Nada disso É só um delineado realmente Para deixar o olho mais definido Com uma linha um pouquinho maior E também... Ah, lembrando meninas Sempre tem que mexer bem Para ouvir o barulhinho da esfera Porque aí ele consegue misturar bem Aqui e fica bem pretão Né? O líquido Então ouviu o barulhinho da esfera Tira Uma pontinha bem fina E a premissa ali Para a gente fazer o delineado Começa do meio da pálpebra Do canto externo Tirou o excesso? Vem aqui para o cantinho E aí você consegue fazer ele bem fininho Passa bem próximo à raiz Finaliza ali no cantinho do olho Aí depois do delineado Máscara de cílios Então a nossa máscara Styling Que é essa máscara aí A prova d'água Que alonga Os cílios Então sempre aplicando De cima para baixo E de baixo para cima Aqui a gente vai abusar bem Da máscara dos cílios No cantinho externo do olho Então você já Faz de cima para baixo E alonga bem aqui Pega bem esse cantinho aqui externo E puxa bem os cílios Vocês repararam Você reparou também Monique Que eu não passei nada Na parte inferior dos olhos Certo? Porque realmente A ênfase vai ser na parte de cima Então pode abusar Da máscara de cílios Aqui embaixo Porque a gente não passou Nada aí Né? Então pode vir aqui E abusar Desses cílios No início Agora para a sobrancelha Aquela solução De sobrancelha Tá? Eu amei Esse rímel para sobrancelha Ele é maravilhoso Porque ele já vem aqui Olha Com o aplicador Que ele já penteia E deposita a solução Então Deixa super natural Dá uma sensação de volume Aí para a sobrancelha E preenche exatamente Os cantinhos Que você Pili tá Achando que Precisa de um preenchimento Então Prático Rápido E não tem a geometria Também do lápis Né? Esse aqui É só você acompanhar Basicamente O desenho natural Da sua sobrancelha Ele é mais fácil De usar No dia a dia Assim, né? O lápis Quando você quiser Fazer uma sobrancelha Mais elaborada Né? Para as sobrancelhas É Esse aqui Ele pede Essa sobrancelha Mais natural Mais tranquila Né? Sem muito Sem muita definição Mas ela preenche E deixa bem bonita Aí a sobrancelha Olhão Pronto Olhão feito Agora Boca Olha só Batonzão azul Que é o nosso Royal Kiki Deixa eu ver Tá? Você vai ver Que ele vai ficar lá Ó Bafo Será 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 Pode confiar Vamos lá Vou arriscar Eu vou passar aqui Com o pincel Porque eu gosto É uma cor escura E toda cor escura Eu gosto de um pouquinho Mais de definição Então eu vou passar Diretamente aqui Com o pincel Vou começar Do arco Do cupido Vou descer Tem que ficar aberta Para a tendência Maminha Uhum Entendo Tem que ficar aberta Para a tendência Do que está rolando E principalmente E agora Em 2016 Que está alto Alto verão É isso? Tanto a boca azul Quanto o delineado azul Sombra azul Ou seja Qualquer tonalidade Ou mais escura Assim? Geralmente ele está Para um azul Mais fechado Nosso marinho É Exatamente Nada do O turquesa também Está bem alto Um azul mais turquesa Que ele é bem mais clarão Mas assim A palheta de azul Está gritando aí E aí você escolhe Que melhor realmente For para o seu tom Ou que você se adeque mais Porque tem gente Por exemplo Que não gosta De um azul turquesa Por exemplo Que acha muito claro Tem gente que já gosta De um azul mais escuro Eu particularmente Adoro o azul escuro Acho que ele fica Muito bonito Nossa Isso é bonito né Deixa eu só Dá uma seriedade né Esse batom dá uma credibilidade Eu acho Quando eu quiser passar credibilidade Eu vou começar a passar Adorei isso Royal Kik Royal Kik é credibilidade Você quer passar credibilidade Você passa um batom desse Credibilidade Sou uma mulher de crédito Gostei Olha só Prontinho Monique E aí Tomando Como você está se sentindo Com o batom usando azul Muito bem Com muita credibilidade Uma pessoa séria Bem resolvida Que acredita na moda É isso Uma pessoa que segura o batom Que acredita em Demetrio Em cima de tudo Que acredita na paiô Nossa Está vendo É para ousar E realmente é isso aí Quem usa esse batom Faça credibilidade Isso aí a gente vai usar agora Monique É Adorei Gostou Aprovado Pessoal Finalizando Sempre o pó iluminador Né Acima aqui da maçã Pode também passar aqui Próximo Finalizando A sombra Prontinho Agora você vai sair daqui Vai arrasar Onde quer que você for Exatamente Muita credibilidade Monique Mais uma vez Amei Muito obrigado Super aprovado Tá E assim Quero ter outras oportunidades Com certeza Tá bom Com você novamente Foi um prazer Tem que ser beijacina Exatamente Deixar a marca azul Obrigado Um beijo Música 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 Música